Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao plantar a samumbalha? E eu vou te mostrar nesse vídeo como que você faz para plantar e ela crescer linda como essa daqui. Para você ter sempre uma samumbalha bonitona, cheia de folhas enormes, crescendo sempre. O primeiro erro que as pessoas cometem é justamente regar de menos. É não regar o suficiente, o tanto quanto essa planta precisa. A gente tem que sempre lembrar do ambiente com que essa planta veio. Ela é de um ambiente de sombra embaixo de outras árvores. Então ela recebe luz filtrada que passa pela copa de outras árvores. Ela gosta de um clima úmido tanto no ambiente, nas folhas, como também na terra. Então ela não pode de jeito nenhum tomar sol direto sobre ela e não pode faltar água. Se isso acontecer, ela não vai para frente. Ela não vai crescer bem. Ela vai queimar, ela vai desidratar, vai secar as folhas e você vai perder a sua planta. Então de maneira nenhuma, deixe ela exposta ao sol e que falte água. Deixe o substrato sempre úmido. E ainda dá para você regar uma vez por semana molhando também as folhas, a parte de cima dela. Para ela conseguir também refrescar as suas folhas, tirar o pó que pode ter nas folhas, impedindo a fotossíntese. Talvez alguma praga que está começando a se instalar na sua planta, se você regar bem, pode ser também que ela saia. Então rega as folhas também, pelo menos uma vez por semana. E mantenha o substrato úmido. Um truque que eu gosto muito é de sempre ter um pratinho embaixo dela. Se você olhar aqui na parte de baixo, está vendo que ela está com um prato? Todas as minhas salmobaias têm prato embaixo. Porque o pratinho ajuda ao vento não entrar por baixo e tirar a umidade do substrato. Não é para estar acumulada água no pratinho. É simplesmente para não perder a água. Pode ser que no primeiro momento você regue e fique um pouquinho de água no prato. Só que depois a salmobaias vai absorver e vai completar toda a umidade do substrato. Ao invés de quando você rega e a água sai bem rápido e aí ela não está bem úmida, não molhou todo o substrato. E falando em vento, o vento atrapalha muito o desenvolvimento das salmobaias. Ele tira a umidade das folhas. É só você pensar na roupa no varal em um dia que está com bastante vento. Ela não seca mais rápido. É justamente porque o vento leva embora a umidade. O mesmo acontece com as roupas, o mesmo acontece com a salmobaias ou com qualquer outra planta. O vento em específico para as salmobaias não é muito legal. Ele prejudica e muito o desenvolvimento dela. Então não coloque ela em um lugar em que recebe uma corrente constante de vento. Olha, esse erro aqui é o que você não pode cometer de jeito nenhum. É a quantidade de luz com que ela vai receber. Na natureza ela recebe o sol de cima. Por isso que ela cresce uniforme. Ela cresce com folhas grandes para todos os lados. Só que na sua casa provavelmente não tem luz na parte de cima. Mas sim de uma janela lateral à sua planta. Aqui no viveiro eu estou simulando o mesmo que na natureza. O mesmo que o produtor da salmobaias. Que ela receber luz na parte de cima. Por isso que ela fica completa para todos os lados. Mas se essa não for a sua realidade... Tem um gato aqui embaixo balançando a salmobaias. Mas se essa não for a sua realidade e tiver só uma janela com luz de um lado. Ela vai crescer só do lado com que ela estiver recebendo luz. O outro lado ela vai ficar com as folhinhas bem menores. Ou simplesmente não vai ter folha do outro lado. Porque ela precisa de luz para fazer as suas folhas. Se não tem luz, não cresce. Então de um lado ela vai ter um monte de folha. Do outro lado ela não vai ter quase nada de folha. Aí você tem a ideia de... A Erika disse que tem que ter luz. Então eu vou virar a minha salmobaias. A parte que está feia. Para o lado que tem luz. Para ela voltar a crescer. Não faz isso. Esse lado aqui que não tem folhas. Que no caso aqui tem. Está voltando a crescer as folhas. Ela estava nessa mesma situação. Com mais luz de um lado e menos de outro. Eu não coloquei diretamente no sol. Porque essas folhas aqui. Que estão voltando a brotar. Não estavam acostumadas ao sol. Não estavam acostumadas à luz. Então se eu colocasse diretamente na luz. Elas iriam queimar. Elas não vão crescer. Você vai acabar matando a sua planta. Você vai colocar a parte que estava bonita para a sombra. E vai colocar a parte que estava acostumada com sombra no sol. Então você vai acabar matando a sua salmobaias. Não faz isso. Então imagina que a janela está aqui. Você vai girando aos poucos a sua salmobaias. Cada mês você gira um pouquinho. Entendeu? Sempre girando cada mês um pouquinho. Aí desse jeito ela vai ficar completa de todos os lados. Todos os lados ela vai receber luz. E vai ter folhas. E o último erro é esquecer que ela precisa comer. Todas as plantas precisam comer para crescer. É que nem a gente. Se a gente não come. Se a gente não come com diversidade. Não come bem. A gente vai ficando mal. A imunidade baixa. A gente fica doente. A mesma coisa acontece com a planta. Se você não aduba direito. Primeiro que ela não cresce. E depois que ela vai ficando fraca. E é atacada por praga e doença. Então muito importante adubar as suas plantas. As salmobaias gostam de adubos que tenham cálcio. Como por exemplo a farinha de osso. Então esse é um dos adubos que você pode usar para nutrir a sua planta. Só que como a gente. Não dá para comer só uma coisa. Não dá para a gente viver de batata frita. Tem que comer com diversidade. A mesma coisa com a planta. Não adianta você dar só um tipo de adubo. Um tipo de comida. Tem que diversificar. E ter um calendário de adubação. Ter uma sequência de adubação para a sua planta. Não é que você aduba uma vez e pronto. Tanto que na natureza. Ela recebe adubo todos os dias. Seja da chuva. Seja o cocôzinho de algum bicho. Algum bichinho que morreu e está se decompondo. Folhas. Galhos. Troncos. Tudo isso se apodrecendo. É adubo para a sua planta. Então na natureza. Ela é adubada todos os dias. Só que dentro de casa. Nós é que somos os jardineiros responsáveis. Por adubar a nossa planta. Então a gente é que tem que oferecer. Tudo com o que ela precisa. Seja o ambiente com luz e água suficiente. Seja com adubo. Seja cuidando de pragas e doenças. Seja podando. Fazendo todos os cuidados que são precisos. Para ela crescer bem. Para te ajudar a se tornar um dedo verde. E saber como fazer para todas as plantas crescerem bem. Crescerem fortes e saudáveis. Para você colher comida orgânica aí na sua casa. Para você ter plantas sempre floridas. Eu criei a escola das plantas. Que é um curso pago e online. Onde você pode participar de uma turma. Assim que a gente abrir uma nova turma. Você pode fazer parte. E participar se tornando um dedo verde. Aprendendo sobre adubação. Sobre calendário de adubação. Escolha do vaso. Preparo da terra. Como lidar com pragas e doenças. Enfim. Tudo que você precisa saber. Para as suas plantas crescerem bem. E você se tornar um dedo verde. Eu sempre digo que o melhor adubo é o conhecimento. Para você fazer parte da próxima turma da escola das plantas. Para você saber mais sobre ela. Clica no link que está na descrição desse vídeo. Te espero lá. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Até os próximos. Me acompanhe aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Porque sempre tem vídeo novo aqui. Conteúdo gratuito. Muito bom para você aprender muito.